Foi lançado nesta terça-feira o Plano Safra 2016-2017 do Banco do Brasil. Serão mais de 100 bilhões de reais. Os recursos liberados para o crédito dos produtores rurais e cooperativas tiveram aumento de 10% em relação à safra anterior. Para o Brasil, agronegócio significa crescimento. Por isso, a preocupação é em garantir recursos para o setor. O país é um dos líderes mundiais na produção agrícola. A agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. E aqui entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural. Dos 101 bilhões de reais anunciados hoje, 10 bilhões vão para empresas ligadas ao agronegócio. Em 91, para produtores rurais e cooperativas, 10% a mais do que no ano passado. O crédito atende do pequeno ao grande produtor. A divisão será feita da seguinte maneira, 14 bilhões e 600 milhões de reais para a agricultura familiar, 15 bilhões e 300 milhões para o médio produtor e 61 bilhões para a agricultura empresarial. Este ano nós estamos colocando 14% a taxas que vão ter um juro fixado, que é uma novidade, em 12,75%. E a grande virtude deste crédito que nós estamos ofertando é que ele não terá equalização, ou seja, custo zero para o tesouro. E muito bom para o produtor, porque com essa linha nós vamos poder, inclusive, financiar produtores que desejam tomar recursos acima do teto. O dinheiro também vai para ações como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A gente participa do PRONAF com algo acima de 70% todos os anos. E esse é um programa que tem resolvido não só o problema de qualidade de vida dos produtores, mas aumentado muito a produtividade de alimentos do país. Então ele é prioridade para o governo e é prioridade para o Banco do Brasil também. E para garantir que o agronegócio ajude na retomada do crescimento brasileiro, o governo vai acompanhar a produção nos setores e, se for preciso, liberar mais recursos. Nós estamos fazendo a coisa de forma correta. E fizemos isso no passado, quando nós anunciamos 10 bilhões para o modelo de frota e foi gasto 12 bilhões. Nós ampliamos os recursos e nós vamos fazer isso sim. Por quê? Porque investimento, ele movimenta toda a indústria de equipamento agrícola, ele movimenta, gera emprego, gera renda, movimenta tudo. Então o Ministério da Agricultura vai acompanhar e, se precisar, a gente vai trabalhar para remanejar internamente. E, se não, nós vamos fazer o convencimento ao Ministério da Fazenda que esses programas são importantes do ponto de vista de toda a economia, não só do agronegócio brasileiro. E o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, falou durante o evento que o governo trabalha para pôr em dia o pagamento do Seguro Rural 2014 e 2015. O recurso havia sido contingenciado, mas já voltou a ser liberado em parcelas.